Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula de revisão aqui no nosso canal, Professor Douglas falando. E pessoal, hoje nós teremos a nossa última vídeo-aula de revisão do ano de 2023. Por que a última? Porque essa revisão, ela vai servir para a nossa VC da etapa 4, a nossa última etapa do ano de 2023. Espero, assim como das vezes anteriores, que essa revisão possa ajudar vocês a atingir uma boa nota. A nossa VC está marcada para essa semana, galera do primeiro A, do primeiro ano B. Essa revisão vai com certeza ajudá-los, mas não se esqueçam de estudar também o que tem anotado no caderno, como também lembrar das observações que foram feitas em sala de aula. Uma dessas observações foi com desrespeito, uma dessas observações desrespeito à questão de número 8 da nossa prova, que como eu disse, em sala de aula, na nossa aula presencial, ela tem duas alternativas corretas. Infelizmente, foi um erro aí de digitação meu e essa questão 8, ela tem duas alternativas corretas. É uma questão que fala sobre os poríferos, que é um dos três assuntos que serão cobrados nessa prova, tá? Falando sobre assuntos da prova, além do filo dos poríferos, a nossa prova também vai cobrar noções básicas de embriologia animal e também o reino funge. A gente vai falar sobre o reino funge na videoaula de hoje. Em seguida, vamos falar sobre embriologia animal, noções básicas e iremos finalizar falando do filo porífera, certo? Beleza? Compreendido? Vamos em frente. Vamos começar, pessoal, falando do reino funge, o reino dos fungos. Vamos citar aqui algumas características principais e dar continuidade falando sobre outras coisas sobre esse assunto. Bem, sobre os fungos, que características são importantes a gente saber? Primeiro, pessoal, é importante nós sabermos que o reino funge, ele é formado por organismos unicelulares ou multicelulares, tá? Então, o reino funge, ele é formado por organismos unicelulares ou multicelulares e que o corpo dos fungos é constituído em sua totalidade por filamentos membranosos. Dentro desses filamentos, nós encontramos todo o material celular que é necessário para a sobrevivência do fungo e esses filamentos são chamados de ifas. E, pessoal, a parede dessas ifas é formada por um polissacarídeo chamado de quitina, tá? Então, além de lembrar que são unicelulares ou multicelulares, a gente tem que lembrar que os fungos eles são constituídos por ifas e a parede celular dessas ifas é constituída por quitina, um polissacarídeo. Outra coisa também importante saber sobre o reino funge é que todos os fungos são eucariontes, ou seja, são formados por células que possuem núcleo. Procarionte não tem núcleo, eucarionte tem núcleo. E, por último, lembrar que os fungos, todos eles são o quê? Heterotróficos, ou seja, eles não produzem o seu alimento. Agora, são heterotróficos por absorção por quê? Porque no próximo slide, vocês vão perceber, vão lembrar também que a gente falou sobre isso em sala de aula, que os fungos, eles são decompositores, ou seja, eles são saprófagos, são organismos que conseguem o seu alimento através da matéria orgânica em decomposição, saprófagos. E assim, quando um fungo, ele decompõe matéria morta, dessa matéria morta em decomposição, é que ele vai retirar o seu alimento. Vocês vão perceber que a matéria orgânica em decomposição, ela é uma matéria orgânica complexa. Graças a enzimas produzidas por estas ifas do fungo, essa matéria orgânica complexa se converte em uma matéria orgânica simples, que, consequentemente, será absorvida pelo fungo, tá? Então, são heterotróficos por absorção porque absorvem a matéria orgânica em decomposição, quando deixa de ser complexa e passa para uma matéria orgânica simples. Beleza? Compreendido, pessoal, essa primeira parte? É importante também nós lembrarmos que, como eu disse agora há pouco, todo o fungo é constituído por filamentos. Qual é o nome desses filamentos? Ifas. Maravilha! Mas existem, pessoal, certas ifas que se especializam para a reprodução, para garantir a reprodução do fungo. Ou seja, se você pega um cogumelo, por exemplo, toda aquela parte visível do cogumelo, tá? São ifas também, mas são ifas que se especializaram para garantir, como eu disse, a reprodução do fungo. A parte visível do fungo, essa parte aqui do cogumelo, formam o que nós chamamos de corpo de frutificação. E esse corpo de frutificação, como o próprio nome já diz, vai garantir a reprodução do fungo. Então, as ifas que formam essa parte visível vão formar o corpo de frutificação. E as ifas, pessoal, que ficam no substrato, aquelas ifas que são invisíveis ao olho nu, essas aqui que eu estou grifando aqui com a canetinha, essas ifas aqui que são invisíveis, elas são ifas que vão garantir a alimentação do fungo. E o conjunto dessas ifas nós chamamos de micélio, tá? Então, o conjunto de ifas nós chamamos de micélio. E as ifas que se encarregam de garantir a reprodução do fungo formam o que nós chamamos de corpo de frutificação. Tranquilo, pessoal? Show de bola! Então, nesse slide, o que é que nós vimos? Que os fungos são unium multicelulares, que eles são formados por ifas, que as ifas possuem uma parede celular formada por quitina, são eucariontes, são heterotróficos por absorção. Essas ifas formam o corpo de frutificação para a reprodução do fungo, mas as ifas que são invisíveis formam uma estrutura chamada de micélio. Continuando, pessoal, aqui nesse slide, como eu prometi, a gente vai entender que as ifas, essas ifas aqui, ó, essas ifas invisíveis que ficam no substrato, essas ifas é que vão garantir a alimentação do fungo. Porque, como eu disse no slide anterior, essas ifas, elas vão produzir um conjunto de enzimas, e essas enzimas vão transformar a matéria orgânica complexa em decomposição, em uma matéria orgânica simples. E essa matéria orgânica simples é que vai ser absorvida pelas ifas para garantir a alimentação do fungo. Por isso que eu disse anteriormente, não produzem o seu alimento, heterotróficos, e esse alimento, ele é absorvido, heterotróficos por absorção. Compreendido? Beleza! E sobre a classificação dos fungos, pessoal, aí nós temos um dilema por quê? Porque nós vimos em sala que, e é importante mencionar, pessoal, que essa classificação, ela não é uma classificação fechada, tá? Não bateram o martelo sobre ai, o reino funge é formado por esse filo, por esse filo e por esse filo. Não, não bateram o martelo ainda. Até porque existem certos filos do reino funge que ainda está em análise para saber se realmente é do reino funge ou não. E um desses filos, pessoal, que ainda está se estudando para saber se realmente é do reino funge, é o filo dos quitridiomicetos. Os quitridiomicetos são chamados de fungos falsos, assim como os deuteromicetos. Inclusive, vocês estão vendo aqui nessa imagem, nesse slide, que eu não estou nem falando dos deuteromicetos. Por que não? Porque os deuteromicetos e os quitridiomicetos são fungos falsos, ainda está sendo analisado se realmente são fungos ou não, mas algumas classificações consideram eles como fungos ainda, tá? Mas a tendência é, com os estudos avançando, é que eles saiam do reino funge, tá? Mas uma coisa é certa, o filo dos zigomicetos, dos ascomicetos e dos basidiomicetos são fungos verdadeiros. Eles realmente são fungos. Tem tudo aquilo que é necessário para ser classificado como fungo, tá bom? Então, dependendo de onde você vai pesquisar, você vai encontrar lugares dizendo que o reino funge é formado por cinco filos, vai ter canto que vai estar dizendo que o reino funge ele é formado por quatro filos, mas uma coisa é certa, ele é formado obrigatoriamente, inicialmente, por três filos. Os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. Tranquilo? E, galera, outras curiosidades também sobre o reino funge é a gente lembrar que o reino funge, que os fungos, algumas espécies de fungos formam associações com outros organismos. por exemplo, uma das associações mais famosas que os fungos podem realizar é uma associação onde eles formam organismos chamados de líquens. O que são os líquens? É a união de certos fungos com certas algas. Não é todo fungo que se junta com toda alga, não. Existem certas espécies de fungos que se juntam com certas espécies de algas para formar os líquens. E essa associação, pessoal, ela é benéfica porque as algas são organismos que precisam de um ambiente úmido. Elas precisam de um ambiente que tenha uma boa umidade para que elas possam sobreviver. E uma alga pode se sentir prejudicada se ela aparecer, por exemplo, num local onde não tenha tanta água assim, onde não seja tão úmido assim. É aí onde entra os fungos. Porque os fungos, eles envolvem as algas. Os fungos protegem as algas contra a desidratação devido ao calor. E em troca, como as algas realizam fotossíntese, uma parte do alimento produzido pelas algas é fornecido para os fungos. Então é aquela história. Um ajuda o outro. É uma associação. Eu te ajudo, tu me ajuda. Assim, pessoal, como as micorrisas. As micorrisas pode ser entendido como uma simples junção das ifas de um fungo com as raízes de uma planta. Ou seja, a micorriza, pessoal, seria isso aqui, que eu estou circulando de vermelho. Onde nós observamos as ifas do fungo se juntando, bem aqui, com as raízes dessa planta. E isso acontece por quê, pessoal? Porque a planta é um organismo fotossintetizante. Uma planta realiza fotossíntese. E vamos lembrar, para realizar fotossíntese, você tem que ter uma organela chamada de cloroplastos. Os cloroplastos realizam a fotossíntese. Uma planta tem cloroplastos, realiza fotossíntese. Diferente do fungo. O fungo não realiza fotossíntese. O fungo não é autotrófico, ele é terotrófico. Então, uma parte do alimento que a planta produz é dado para o fungo. Mas, em compensação, o fungo, ele é decompositor. Então, a matéria orgânica que ele decompõe transforma-se em alimento e uma parte desse alimento é dado para a planta. Então, pensemos o seguinte, a planta dá uma parte do seu alimento para o fungo e o fungo dá uma parte de alimento para a planta. Nós temos aí uma associação. Só que a micorrisa é uma associação de plantas com fungos. Os líquens é a associação de fungos com algas. É importante lembrar disso, beleza? Não esqueçam. E outras curiosidades, também bem interessantes sobre o reino funge, é que existem, pessoal, certos cogumelos que são venenosos. Claro, existem cogumelos que produzem substâncias que matam outros organismos. É como se fosse um mecanismo de defesa. E um dos cogumelos mais famosos e também venenosos é um cogumelo conhecido como cogumelo vermelho de pintas brancas. Esse mesmo cogumelo ele produz uma substância que mata insetos que encostem nele. É um mecanismo de defesa. Esse mesmo cogumelo ele também é conhecido como cogumelo mata moscas. Essa substância mata esses insetos. Mas, assim, na espécie humana essa secreção, essa substância que eles produzem ela é alucinógena. Inclusive, no próximo slide nós vamos lembrar que existem certos cogumelos que são utilizados na fabricação de drogas ilícitas como LSD, como êxtase. Então, essas substâncias elas são alucinógenas. Elas causam alucinações. E outra coisa também importante é que fungos causam doenças. Claro, causam doenças na espécie humana. Nós conhecemos essas doenças como micoses. Eu não coloquei na prova nenhuma questão falando sobre micoses. O que eu coloquei na prova é o que nós estamos falando aqui nessa videoaula. Mas vamos lembrar que existem várias micoses humanas como o pano branco, o pé de atleta, a frieira, a candidíase. Todas elas são doenças causadas por fungos. São micoses e podem ser... e tem tratamento. Claro, tem um tratamento específico para cada doença. Beleza? Mas toda doença causada por um fungo é chamada de micose. Beleza? Agora, existem certas micoses que dão também em plantas. Como, por exemplo, quando uma micose ela dá numa planta, nós chamamos isso de ferrugem. Existe uma micose que dá na planta chamada de ferrugem e é chamada de ferrugem porque ela causa essas manchas de ferruzinhas avermelhadas, marrons na planta parecendo como se fosse ferrugem mesmo. Inclusive, várias plantações de café aqui no Brasil sofreram e ainda sofrem com essa praga causada por um fungo. Agora, nem tudo é tão ruim como a gente imagina. Existem fungos que são benéficos. Benéficos em que sentido? A própria decomposição é algo benéfico porque devolve para o meio ambiente a matéria orgânica que estava naquele organismo que morreu. Então, o processo é cíclico. A nossa matéria orgânica tem que ser devolvida para o meio ambiente e essa devolução vai acontecer graças ao mecanismo de decomposição. Como também temos fungos pessoal que são usados na fabricação de medicamentos. E o mais famoso deles, pessoal, é um fungo chamado de penicilino notatum. O penicilino notatum é justamente o fungo que deu origem à penicilina que é a matéria-prima dos antibióticos, dos medicamentos que matam bactérias. Percebeu-se que o penicilino notatum ele produzia uma substância que matava bactérias. Então, por que não utilizar a substância para tratar doenças bacterianas na espécie humana? Foi aí que surgiram os antibióticos. Vocês lembram também que agora há pouco quando a gente estava falando do cogumelo vermelho de pintas brancas que produz uma substância alucinógena? A gente falou do fungo que é utilizado na fabricação das drogas ilícitas como o LSD. Pois é, esse fungo é esse pretinho aqui que a gente está observando nessa imagem. Esse fungo ele produz uma substância também alucinógena que é utilizada na fabricação do LSD. então também é uma substância alucinógena, é uma droga ilícita, proibida, mas infelizmente ainda existe na nossa sociedade. Dentre os pontos positivos dos fungos, nós podemos lembrar que os fungos são úteis para a fabricação de biocombustíveis, para a produção de hormônios sintéticos anticoncepcionais e também na produção de anti-inflamatórios, como também na produção de bebidas alcoólicas, pães e do famoso molho shoyu. Beleza? Tudo bem, pessoal? Até agora? Tudo tranquilo? Está dando para compreender? E pessoal, para finalizar essa parte de reino funge e em seguida a gente entrar na parte de embriologia animal, vamos falar da reprodução dos fungos, tá? Os fungos eles podem se reproduzir de maneira assexuada ou sexuada. E a reprodução assexuada é aquela reprodução onde não há a presença de gametas, tá? Não há a presença de gametas e essa reprodução assexuada ela pode acontecer através do brotamento, através de brotamento, que seria o brotamento? É quando do corpo de um fungo brota um filhote e esse filhote se desenvolve grudado ainda com o fungo original e depois de um tempo esse broto ele se descola do fungo original e cresce ali do lado do fungo original. Então a reprodução através do surgimento de brotos nós chamamos de brotamento. Temos também a fragmentação como o próprio nome já diz é quando a gente tem um fungo que se quebrou um fungo quebrou-se gerou alguns fragmentos alguns pedaços e de cada pedaço do fungo vai surgir um novo fungo. Então é quando nós temos pedaços de fungos que dão origem a novos fungos. E por último das reproduções assexuadas nós temos a esporulação. Como o próprio nome também já diz a esporulação é quando o fungo ele produz esporos que são dispersos pelo meio ambiente e quando esse esporo ele encontra um local ideal apropriado ele germina dando origem a um novo fungo. Aquele cogumelo branco que muita gente diz que a gente não pode chutar ele quando encontrar ele no meio do mato porque ele vai soltar um pó preto e esse pó preto vai encostar no seu pé e vai causar frieira. Galera, aquele pó preto são esporos e esses esporos são responsáveis pela reprodução do fungo. Tranquilo? Essa é a reprodução assexuada. Quanto à reprodução assexuada pessoal a gente tem um pequeno detalhezinho que é o seguinte na reprodução assexuada nós temos aqui duas ifas são ifas septadas que tem inclusive copiado no caderno de vocês é uma ifa septada porque existem septos dividindo pedaços dividindo as partes da ifa não são completamente separadas porque existe como se fosse uma pequena passagem de uma célula para outra são ifas septadas e essas ifas septadas elas se unem pelo citoplasma então o citoplasma de uma ifa se une com o citoplasma de outra ifa a união dos citoplasmas nós chamamos de plasmogamia agora por que diabos a gente vai unir o citoplasma dessas duas ifas porque quando nós unimos os citoplasmas nós podemos também unir os seus núcleos a gente observa inclusive bem aqui que você tem dois núcleos se unindo ora se a união do citoplasma é a plasmogamia a união dos núcleos nós chamamos de cariogamia e a partir dessas uniões é que dá-se origem a um fungo novinho em folha essa é a reprodução dos nossos amigos do reino funge tá certo tudo tranquilo pessoal compreendidos tudo que a gente tinha para falar sobre reino funge que vai ser cobrado da nossa avaliação nós acabamos de falar vamos partir a partir de agora vamos iniciar a partir de agora a nossa conversa sobre embriologia animal noções básicas não é tudo é apenas uma noção básica da embriologia animal até porque a coisa é bem mais complexa galera quando nós falamos de embriologia animal nós estamos falando do desenvolvimento dos embriões de quem dos animais e quando nós falamos de animais do reino animal a gente também tem que entender que o reino animal ele é formado por vários filos isso é óbvio ora se eu estava falando de reino funge você aprendeu que o reino funge ele é formado por vários filos dentre eles os bases de homicetos os ascomicetos e os igomicetos isso são filos um reino é formado por vários filos e o reino animal ele é formado por vários filos os filos que formam o reino animal são nove tá aí todos os nove citados nesse slide mas não se preocupe que eu não coloquei nenhuma questão na prova falando pedindo pra você lembrar do nome dos representantes de todos esses filos até porque a nossa prova ela só vai cobrar o filo porífera os demais a gente não teve não teve tempo pra falar sobre todos os outros mas a gente vai falar sobre filo porífera sim vai ser cobrado na nossa prova tá agora nós temos aí pessoal todos os animais que pertencem ao reino animal nós temos os poríferos os selenterados os patelmintos os nematóides os anelídeos artrópides moluscos e por último que é o nosso filo o filo da espécie humana é o filo dos cordatos beleza agora pessoal independente ou melhor independente não pelo contrário vamos falar aqui da embriologia trazendo mais para a parte da embriologia dos seres humanos tá bom bem conforme nós sabemos a fêmea da nossa espécie ela produz gametas esses gametas são chamados de óvulos show de bola esses óvulos eles poderão ser fecundados por um espermatozoide maravilha então quando eu junto um óvulo com um espermatozoide essa união é chamada de fecundação após essa fecundação vai haver a formação do zigoto então a primeira coisa que vai surgir é o zigoto e o zigoto é formado por apenas uma única célula nada demais nenhuma novidade agora esse zigoto formado por uma célula vai sofrer vários e vários processos mitóticos vai sofrer mitose e aquela uma célula vai se transformar em duas essas duas se transformarão em quatro essas quatro vão se transformar em oito e assim sucessivamente à medida que o zigoto vai sofrendo sucessivas divisões celulares esse zigoto ele passará a se chamar de mórula então a gente observa que a principal diferença de um zigoto para uma mórula é que uma mórula ela é formada por milhares várias células tá e essa mórula pessoal é que entra no útero tá a fecundação ela acontece aqui nas tubas uterinas e à medida que ela caminha em direção ao útero ela vai sofrer nas divisões quando entra no útero nós já chamamos de mórula e essa mórula pessoal ela vai se aproximar das paredes internas do útero ou seja do endométrio e o endométrio do útero vai envolver englobar essa mórula formando uma estrutura chamada de bolsa ou placenta tá então é como se a mórula literalmente entrasse nas paredes do útero essa aproximação aqui inclusive nós chamamos de inidação com o passar da gestação essa mórula ela vai se transformar em uma blástula vai se transformar em uma blástula e tá dando pra observar pessoal que nessa blástula tem como se fosse um espaço vazio vazio né entre aspas e esse espaço vazio pessoal ele é chamado de celoma e esse celoma pessoal esse espaço será o espaço onde os nossos órgãos irão crescer e se desenvolver como é que eu vou ter órgãos internos se eu não tenho um espaço onde esses órgãos cresçam pois é é aí onde entra o celoma esse celoma é esse espaço onde os órgãos vão se desenvolver e o celoma aparece na blástula essa blástula vai se transformar em uma gástula vai se transformar em uma gástula e eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que na gástula bem aqui existe um pequeno orifício chamado de blastoporo chamado de blastoporo e esse blastoporo pessoal no decorrer do desenvolvimento embrionário ele poderá dar origem à boca ou ao ânus do animal dependendo da espécie dependendo do grupo de animal de animais esse blastoporo vai dar origem primeiro à boca ou primeiro ao ânus a gente vai ver aqui alguns exemplos e continuando essa gástula vai se transformar em uma neurula e a neurula como o próprio nome já diz vai formar o sistema nervoso do organismo do animal tranquilo? agora galera por que a gente está falando desses aspectos da embriologia animal? porque infelizmente ou felizmente sabe-se lá os embriões dos animais são muito parecidos inclusive não dá nem para distinguir quem é quem na história aqui nesse slide por exemplo você tem um embrião de um peixe um embrião de uma salamandra um embrião de uma tartaruga de uma galinha de um coelho e de seres humanos você observa que esses embriões eles são muito parecidos tá? e o fato deles serem parecidos nos ajuda inclusive a diagnosticar digamos assim que uma determinada espécie é parente próxima de outra espécie através da comparação dos embriões você pode chegar à conclusão de que uma espécie como um embrião dessa espécie é muito parecido com um embrião dessa espécie então essas duas tem um certo parentesco mas existem fatores pessoal que nos ajudam a distinguir quem é quem na história e esses fatores são quanto ao número de folhetos embrionários de folhetos germinativos esses folhetos embrionários podem ser dois ou três na verdade são três mas tem animal que tem dois tem animal que tem três esses folhetos são a ectoderme a mesoderme e a endoderme já já vou mostrar aqui para vocês uma foto com esses folhetos e dizer o que é que aparece a partir desses folhetos o que se forma a partir desses folhetos quanto à formação da boca e do ânus existem animais onde o blastoporo vai se transformar primeiro na boca e animais onde o blastoporo vai se transformar primeiro no ânus então dá para diferenciar uma coisa da outra um animal do outro através da da formação da boca e do ânus quanto à presença ou não do celoma aquele espaço vazio tem animais que tem tem animais que não tem e tem animais que tem mas não é tão perfeito assim como também quanto à manutenção da temperatura corporal beleza? compreendido? sobre a formação dos folhetos pessoal como eu disse existem três folhetos no caso nós temos a ectoderme a mesoderme e a endoderme tá? olhando aqui para essa imagem a gente pode perceber que essa camadazinha azul seria a pele entre aspas o folheto de fora e esse folheto de fora nós chamamos de ectoderme ectofora é a pele de fora essa pele cinza pessoal do meio é a mesoderme mesomeio pele do meio mesoderme e essa verdinha aqui galera seria a pele de dentro ou endoderme esse espaço em branco que você está vendo aqui pessoal é o celoma já já a gente explica melhor sobre isso mas quando o animal ele tem essas três peles esses três folhetos a ectoderme a mesoderme e a endoderme nós chamamos esse animal de um animal triblástico tri-3 mas quando o animal só tem duas nós chamamos de deblástico e pessoal muito importante a gente saber disso tá? muito atento ao que eu vou dizer agora a pele de fora a ectoderme vai se transformar no sistema nervoso do organismo tá? essa ectoderme é que com o passar da gestação vai dar origem a neuroleito do mais que é o sistema nervoso do animal então a pele de fora ectoderme sistema nervoso a pele do meio mesoderme vai dar origem aos ossos músculos órgãos sexuais e o coração do organismo e a pele de dentro vai dar origem aos pulmões fígado e o sistema digestório então vamos lá todo mundo comigo a pele de fora vai dar origem ao que? isso sistema nervoso a pele do meio vai dar origem ao que? ossos músculos órgãos sexuais e coração e a pele de dentro endoderme vai dar origem ao que? pulmões fígado e sistema digestório tranquilo? e só pra constar pessoal as águas vivas por exemplo selenterados são diplásticos já por exemplo aqui as minhocas são triblásticos tem as três peles agora quanto a temperatura corporal pessoal existem certos animais que a temperatura de dentro deles é igual com a de fora veja bem se do lado de fora do organismo tiver sei lá 10 graus celsius dentro do organismo também vai ser 10 graus celsius por exemplo répteis os répteis eles são pés silotérmicos o que é um pés silotérmico? é quando a temperatura de dentro é igual com a de fora agora nós seres humanos não se nós estivermos num ambiente com 10 graus celsius dentro de nós vai ser o que? 37 graus celsius as aves e os mamíferos vou até colocar aqui as aves e os mamíferos são os únicos organismos são os únicos animais que são homeotérmicos ou seja a temperatura de fora é diferente da de dentro quando é diferente homeotérmico quando é igual pés silotérmico quem é homeotérmico? os únicos que são homeotérmicos são aves e mamíferos tranquilo? agora se é igual pés silotérmico agora como é que os seres humanos e as aves elas conseguem fazer com que a temperatura de dentro deles seja sempre a mesma independente de onde eles estejam eles tem certos mecanismos dentre eles nós temos a presença de penas e pelos ajudam na manutenção da temperatura corporal o tecido adiposo a gordura corporal também ajuda na manutenção da temperatura assim como as glândulas sudoríparas o suol o suol ajuda também e os vasos sanguíneos periféricos como assim Douglas? vasos sanguíneos periféricos? nós estamos falando dos vasos sanguíneos que estão mais próximos da sua pele você pode inclusive até perceber que quando está fazendo calor as suas veias elas são mais grossas dá para ver até pela superfície da sua pele por que no calor as veias ficam mais grossas maiores de calibre maior porque elas aumentando o seu calibre elas conseguem liberar mais calor agora não no frio o calibre delas é menor para que elas não perdam calor é tudo estratégia tudo para manter a temperatura interna do corpo certo? e sobre o celoma vamos lembrar pessoal o celoma é um espaço vazio onde nós onde os nossos órgãos vão crescer durante o desenvolvimento embrionário existem animais pessoal que não tem celoma quando não tem celoma nós chamamos de acelomados tá? as esponjas por exemplo que é o próximo assunto são acelomados esponjas não tem sistemas esponjas não tem órgãos então se não tem órgãos não precisa de celoma por isso são chamados de acelomados o azim quer dizer não 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 alguma coisa não o que? não tem celoma já por exemplo os vermes pessoal como as lombrigas são pseudo celomados pseudo celomados isso quer dizer o que pessoal? isso quer dizer que quando o celoma ele mantiver contato com dois folhetos lembra que são três folhetos tá? quando o celoma ele mantiver contato com dois folhetos apenas o animal ele é classificado como pseudo celomado esses dois folhetos quais são? a mesoderme e a endoderme então vamos lá são três ectoderme mesoderme endoderme se o celoma estiver no meio da mesoderme e da endoderme se o celoma estiver aqui em contato com dois folhetos nós chamamos esse animal de pseudo celomado tá? se o animal tiver as três peles os três folhetos e o celoma ele só se encosta com o terceiro e último que é a pele do meio quando o celoma se encosta apenas com a pele do meio nós chamamos esse animal de um animal celomado tá? então mais uma vez quantos folhetos? três tá? se não tiver celoma há celomado mas se o celoma estiver em contato com a pele do meio e a pele de dentro nós chamamos esse animal de pseudo celomado mas quando o celoma estiver em contato apenas com a pele do meio nós chamamos esse animal de um animal celomado tá? e pra finalizar essa parte de embriologia animal vamos falar daquele orifício que surge lá na gástula o blastoporo tá aqui ó essa imagem mostra pra nós como é que seria essa arrumação nós temos aqui a gástula tá? nós temos a gástula e esse orifício aqui pessoal é chamado de blastoporo quando esse orifício aqui dá origem primeiro a boca do animal nós chamamos esse animal de um animal protostômico mas quando esse orifício dá origem primeiro ao ânus do animal nós chamamos esse animal de um deuterostômico nós seres humanos nós somos protostômicos ou deuterostômicos? isso mesmo somos deuterostômicos o blastoporo dá origem primeiro ao ânus da espécie humana tranquilo? maravilha? show de bola pessoal? e galera sobre os poríferos pra gente encerrar essa revisão com o terceiro e último assunto da nossa prova galera sobre os poríferos o que é importante nós sabermos deixa eu ver se eu consigo aqui pronto deu certo tá dando pra observar aí o videozinho ok? vamos lá os poríferos o filo porífera ele é formado pelos poríferos e são chamados de poríferos porque o corpo desses animais é repleto por poros ou buracos por esses poros ou buracos é por onde a água entra e essa mesma água que entrou pelos poros que tá no corpo do animal essa mesma água após ser filtrada filtrada por quê? porque essa água ela vai entrar na esponja mas vai entrar com alimento vai entrar com oxigênio esse mesmo alimento e oxigênio vão ficar dentro da esponja o que vai ser liberado pela esponja é apenas a água sem alimento e sem oxigênio é assim que o animal se alimenta e respira a água ela entra na esponja pelos poros por isso o nome de porífera porque tem poros a água entra na esponja o alimento e o oxigênio fica dentro da esponja e pelo orifício de cima é que vai sair a água limpa você pode observar aí nesse videozinho que está aparecendo na sua tela a água ao redor esse mergulhador ele coloca uma tintura uma tinta especial que mostra logo em seguida essa mesma tinta entrando pelo corpo lateral da esponja e essa mesma tinta ela sendo liberada por esse orifício aqui em cima essa água que está saindo aqui pela parte de cima é uma água limpa sem oxigênio e sem alimento porque no caso esses dois ficaram dentro da esponja para que a esponja possa se alimentar para que a esponja possa respirar resumindo as esponjas pertencem ao filo porífera tem o corpo formado por poros ou buracos são animais filtradores e você está vendo aí alguma esponja se mexer não pessoal por que não porque as esponjas são animais também o que césseis eles não se locomotam por isso que eles tem que filtrar o que está ao redor porque se eu não me mexo para qualquer alimento eu tenho que alimentar com o que está ao meu redor tá certo além do que eu disse pessoal também é importante lembrar que as esponjas elas não apresentam órgãos ou sistemas é até estranho pensar poxa é um animal a esponja é um animal e não tem órgãos não tem sistemas pois é são formados por células mas essas células não se transformam em tecidos não formam tecidos e também não formam sistemas a digestão da esponja é intracelular a digestão ela acontece dentro das células ou seja o alimento entra na esponja mas esse alimento em seguida dentro da esponja vai entrar numa célula e vai digerir esse alimento pessoal a célula que faz a digestão da esponja é uma célula chamada de coanócitos é chamada de coanócitos inclusive tem até alguns coanócitos que podem dar origem a gametas que vão garantir a reprodução da esponja quem vai realizar a digestão do alimento são os coanócitos por isso que a digestão é intracelular porque ela está acontecendo dentro de uma célula que célula? os coanócitos o alimento ele entra no coanócitos esse alimento ele vai ser digerido e os nutrientes desse alimento serão transferidos para uma outra célula chamada de amebosto beleza? bem já que nós estamos falando de célula vamos dar uma olhada logo aqui nessa esponja aqui de baixo para a gente entender de que é que ela é formada tá? vamos lá uma esponja pessoal ela é formada basicamente por três peles digamos assim três peles tá? três folhetos tá? a de fora essa pele de fora ela é formada por células chamadas de pinacócitos tá? então a pele de fora é formada por células chamadas de pinacócitos tá? a pele do meio tô falando pele pessoal mas a grosso modo tá bom? a pele do meio é chamada de mesoílo é chamada de mesoílo e nessa pele do meio é onde eu vou encontrar os amebócitos que são essas células aqui de cor verde que eu falei com vocês agora há pouco então a pele do meio mesoílo é onde eu vou encontrar os amebócitos e esses amebócitos pessoal eles precisam receber esses nutrientes porque esses amebócitos é que vão se transformar em qualquer outra célula da esponja são células totipotentes ou seja pode se transformar em qualquer outra célula da esponja então quando uma esponja por exemplo tá precisando de coanócitos os amebócitos se transformam no coanócitos pra substituir aquele que morreu então por isso que a nutrição tem que ir direto para os amebócitos e esses mesmos amebócitos pessoal é que vão se transformar também em espermatozoides que vão se transformar em óvulos pra garantir a reprodução da esponja então a pele do meio é chamada de mesoílo e o mesoílo é formado por amebócitos e a pele do meio pessoal é onde nós vamos encontrar quem? células flageladas que são quem? os coanócitos tá dando pra observar que esse flagelo dos coanócitos tá voltado pro lado de dentro da esponja pois é porque quando a água ela entra na esponja repito vai entrar com a água vai entrar com alimento e oxigênio esse alimento e esse oxigênio vão ser capturados por esse flagelo esse flagelo aqui vai criar uma corrente de água e esse mesmo alimento e esse mesmo oxigênio vão entrar nos coanócitos e vão ser utilizados pra diversas funções tá certo? e em seguida passarão para os amebócitos o espaço interno da esponja é chamado de espongiocele ou espongiocele ou também é chamado de átrio e esse orifício aqui de cima por onde a água vai sair é chamada de ósculo tá bom? pra finalizar pessoal como eu disse a esponja ela é feita por poros ou buracos formada por poros ou buracos esses poros são chamados de porócitos então as células que formam os poros são chamados de porócitos então temos os porócitos temos os pinacócitos nós temos o mesoílo que é a pele do meio nós temos a pele de fora que é formada por pinacócitos nós temos a pele de dentro que é formada por coanócitos que são as células que realizam a digestão a água entra pelos porócitos e sai pelo ósculo tá beleza? tranquilo pessoal? a respiração das esponjas é realizada por difusão as excreções são lançadas diretamente na água óbvio e todas as esponjas são exclusivamente aquáticas nós não temos esponjas que vivem em terra firme ou em ambientes úmidos todas as esponjas são ambientes aquáticos de água doce ou salgada tá? agora pessoal é o seguinte na pele de fora tá? os pinacócitos a pele de fora ela pode ser vamos falar aqui de uma maneira bem grosseira ela pode ser uma pele formada por uma estrutura mais rígida ou até mesmo mais maleável quando essa pele de fora ela é formada por uma estrutura mais maleável mais macia essas esponjas são costumeiramente utilizadas como esponja de banho por exemplo aqui nessa imagem nós temos uma esponja de água salgada que é utilizada como esponja de banho é uma esponja mais maleável mais macia e essa esponja na pele de fora tá? na pele de fora existem células chamadas de escleroblastos tá? tá aqui o nome da célula tá aqui a célula escleroblastos e entre esses escleroblastos vão ser formadas fibras de espongina e essas fibras formadas por espongina é que fazem com que a esponja ela seja mais maleável mas às vezes pessoal entre os escleroblastos formam-se certas estruturas mais rígidas esponjas estruturas formadas de calcário por ser calcário é uma estrutura mais rígida e sendo mais rígida claro ela não pode ser utilizada como esponja de banho quando é feito de espongina tudo bem mais maleável mas quando é feita de calcário tá? aí são mais rígidas são mais firmes e essa estrutura mais firme entre um escleroblasto e outro nós chamamos de espículas nós chamamos de espículas então quando essas espículas são feitas de calcário elas são mais rígidas mas quando essas espículas são feitas de espongina são mais maleáveis e às vezes existem espículas que são formadas por silicona que também são rígidas claro então o que a gente falou aqui nesse slide existem células rígidas na pele de fora da esponja e essas espículas quando elas são de calcário são rígidas quando são de espongina são mais maleáveis e quando essas espículas são formadas por silicone elas também são mais rígidas não tão rígidas como as de calcário mas ainda são rígidas como um todo tá bom? continuando pessoal sobre a reprodução da esponja a esponja ela também se reproduz de maneira assexuada a esponja que se reproduz de maneira assexuada ela pode se reproduzir através da fragmentação tão lembrado da fragmentação lá do reino funge pois é uma esponja ela pode ser quebrada em vários pedaços vários fragmentos e cada fragmento vai dar origem a uma nova esponja nós chamamos isso de fragmentação como existem esponjas pessoal que se formam através de brotos nós chamamos essa fragmentação de brotamento vou ter aqui um S mas vou apagar essa reprodução é chamada de brotamento quando você percebe o surgimento de um broto no corpo da esponja mãe agora existem certas esponjas que se reproduzem através de um processo chamado de gemulação que é a formação de gêmbolas o que seria essa gemulação? o que seriam essas gemulas? quando uma esponja ela se reproduz por gemulas é porque geralmente no local onde ela está vivendo as condições não estão tão boas assim para se reproduzir então ela forma gemulas essas gemulas elas são liberadas no meio ambiente mas essa gemula ela vai ficar naquele local até que as condições do local se tornem mais adequadas para a sua entre aspas germinação então a gemula ela fica lá esperando a condição melhorar quando a condição melhorar aí essa gema dá origem a uma esponja novinha em folha e por último reprodução sexuada na reprodução sexuada vai haver a formação de óvulos e de espermatozoides lembra quando nós falamos dos amebócitos que são as células mais importantes de uma esponja? pois é os amebócitos darão origem a óvulos e espermatozoides seguem que às vezes os espermatozoides podem surgir de coanossos mas não importa o importante é nós sabermos que as esponjas pessoal elas são hermafroditas as esponjas elas são macho e fêmea ao mesmo tempo mas não fique achando que pelo fato de ser hermafrodita elas vão se auto fecundar porque não é assim não pelo contrário a esponja macho e fêmea ao mesmo tempo essa esponja ela produz espermatozoides esses espermatozoides vão se juntar com o óvulo de uma outra esponja e essa esponja aqui ela também vai produzir espermatozoides que vai se juntar com o óvulo de outra esponja então a fecundação ela é cruzada mas os gametas de uma vão se cruzar com os gametas de outra e vice-versa ou seja o espermatozoide ele entra pelo porócito de uma célula ele entra pelo porócito desculpa ele entra pelo porócito de uma esponja e vai fecundar o óvulo daquela esponja e o espermatozoide que essa esponja produzir vai fecundar o óvulo de uma outra esponja tá então é como disse a fecundação ela é cruzada mesmo sendo organismos hermafroditas tá quando esse óvulo ele é fecundado ele vai se transformar em uma larva essa larva dependendo da espécie pode ser chamada de anfiblástula ou parenguímula tá independente da larva essas larvas vão ser liberadas na água vão procurar um substrato ideal encontrando o substrato ideal elas vão germinar dando origem a novas esponjas beleza pessoal tudo tranquilo mais uma vez bem senhores com isso nós encerramos aqui a nossa videoaula de revisão foi uma revisão bem extensa assim como todas as outras mas eu acredito que essa vai ficar bem extensa mesmo e mais uma vez pessoal queria que nessa última aula de revisão enfatizar foi um prazer tá foi um prazer é espero ter contribuído com a aprendizagem de todos tá espero que vocês possam tirar uma boa nota nessa avaliação e rezo ao meu bom Deus que no próximo ano de 2024 nós estejamos juntos novamente tá bem abraços a todos até a próxima e aí Obrigado.